O esporte abre mais que simples sorrisos, ele abre horizontes. Em quatro anos, o projeto Judô Jaracati já conseguiu melhorar a vida de 120 crianças e jovens no bairro Vila Jaracati. O esporte ajuda a afastar esses meninos e meninas das drogas e do mundo do crime. E os professores sabem que fizeram um bom trabalho até aqui, mas que ainda é preciso fazer mais. O projeto Judô Jaracati tem quatro anos, já conseguimos resultados expressivos como terceiro lugar no campeonato maranhense. Fizemos campeão brasileiro regional, colocamos meninos na seleção maranhense. O objetivo agora é fazer um campeão brasileiro. A Vila Jaracati é uma comunidade carente de São Luís, onde mais de 500 famílias vivem abaixo da linha da pobreza e moram em Palafitas. O bairro sofre com a falta de opções de lazer e esporte para suas crianças e de qualificação profissional para os jovens. O mais importante foi que a gente conseguiu tirar as crianças da rua, da marginalidade. Por isso, a conquista dessas crianças é também conquista dos pais, que também estão muito orgulhosos dos nossos meninos. O Laílson antes era um menino rebelde, não queria ir para a escola, gostava de estar brigando na rua. Mas hoje em dia, depois que ele está aqui nesse Judô, graças a Deus que a vida da gente mudou. Hoje em dia ele é um menino quieto, inteligente, me ajuda dentro de casa, tira notas boas na escola. E o trabalho para fazer do Judô Jaracati um projeto completo não para. Esse projeto aqui tem uma contribuição muito forte, porque ele fica numa área que tem uma pobreza muito grande, tem uma necessidade muito grande, mas é um projeto que tem uma inclusão, tem uma força muito grande, porque você vê jovens, crianças, tendo uma construção de um futuro melhor. Nossos monitores ficam de olho no desempenho escolar das crianças. Elas têm outras atividades, além do esporte, feitas ao longo do ano e, claro, recebem lanche no final de cada treino. É por isso que nesses quatro anos podemos considerar o projeto um verdadeiro sucesso. O que a gente quer fazer é cada vez mais ampliar esse relacionamento com a comunidade e desenvolver cidadãos. E não apenas as crianças ganharam com esse projeto. As mães dos alunos também têm acesso a aulas de capacitação profissional com cursos de corte e costura e cabeleireiro. E para elas é uma grande oportunidade de trabalhar e conseguir uma fonte de renda digna para dar mais qualidade de vida aos seus filhos. Para mim representa muita coisa, em termos de eu ter a minha renda própria, de eu sustentar os meus filhos. O projeto Judô Jaracati é patrocinado pela CEMAR por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. O objetivo é estruturar, desenvolver e profissionalizar a prática esportiva entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, promovendo qualidade de vida e inclusão social. O que na Vila Jaracati já é uma realidade. É para comemorar. Eu agradeço essa sede daqui do Judô que veio para cá para mudar a vida do meu filho e também de outras crianças daqui do Jaracati. Projeto Judô Jaracati, campeões no esporte e na vida.